Bom, boa noite a todos. Boa noite. Estamos começando mais um webinar da Sociedade Brasileira de Circulação Extracorpórea, hoje com um convidado muito especial. Só vou esperar aqui um minutinho para o pessoal ir entrando. Quem estiver já na sala, já temos mais de 30 pessoas na sala. E quem puder já ir compartilhando com os amigos para ir lembrando do nosso webinar de hoje. Bom, eu vou fazer, já vou convidar para a nossa sala, para a gente não atrasar o combinado. Então, boa noite, Fábio, Andressa, Vitória, Renato, todo mundo que está aqui, todos os profissionais. Muito obrigado. Vou convidar para entrar na nossa sala, nos ajudar na mesa com o nosso convidado de hoje. Eu convido o professor, amigo, profusionista da Unicamp, Márcio Roberto do Carmo. Grande Márcio, por favor, entre na nossa sala. Boa noite. Boa noite a todos. Todos sejam bem-vindos. É um prazer estar aqui dividindo essa mesa com o professor Helio. E recebendo o nosso grande mestre e professor, doutor Orlando Petrucci Jr. Muito bem. Então, a gente vai convidar, pessoal, quem não tem o prazer de conhecê-lo, vai ter o prazer agora. Nosso professor, nosso chefe, mestre aqui da Unicamp, cirurgião, professor doutor Orlando Petrucci. Por favor, professor. Boa noite a todos. Antes de mais nada, agradeço o convite do Helio. O Márcio, que eu conheço há mais de 27 anos. O Helio, que foi aluno lá do curso nosso de perfusão e hoje conduz a perfusão com maestria. Tenho a sorte de estar amparado por pessoas tão competentes e tão dedicadas. Para mim é um prazer estar aqui e falar um pouco sobre um assunto que foi meu objeto de mestrado, meu objeto de doutorado e também de pós-doutorado nos Estados Unidos. Perfeito, professor. A gente vai deixar o senhor, então, você pode compartilhar a tela. A gente vai se retirar para que todos tenham bastante atenção na aula, que tenho certeza que vai ser de grande proveito. Então, você pode compartilhar a tela para a gente começar a nossa aula. Está todo mundo vendo aí? Perfeito, professor. Bom, falar um pouco sobre proteção miocárdica, cardioplegia, como queiram chamar. O termo cardioplegia, na verdade, ele é um pouco equivocado, porque cardioplegia seria somente parar o coração, né? Mas, na verdade, a cardioplegia tem que parar o coração, tem que manter ele vivo e ele tem que estar pronto para assumir as condições, ou assumiu a circulação, para que o paciente possa evoluir bem. Numa cirurgia, o sucesso da cirurgia depende, sem dúvida, da correção do reparo anatômico, mas se o reparo for perfeito e não houver proteção do músculo, de nada vai servir, porque o paciente vai vir a falecer. Eu não tenho nenhum conflito de interesse nessa apresentação e eu vou falar um pouco, então, dos objetivos da minha aula. Eu vou falar brevemente sobre a perfusão miocárdica, então, as relações de oferta de oxigênio, fluxo coronário, os efeitos que a SEC tem sobre o miocárdio. Vou falar de alguns conceitos básicos, passar rapidamente sobre objetivos da proteção miocárdica, potencial de ação no miócito, consumo de oxigênio, resposta à isquemia, resposta à perfusão. E vamos falar um pouco mais atentamente as técnicas de cardioplegia, que são aqui, aí estão alguns itens que nós vamos passar por todos eles. E como não eu faço, como nós fazemos na Unicamp. Então, o fluxo coronário, ele depende basicamente, o fluxo coronário, ele depende da pressão diastólica na horta, menos a pressão diastólica final do ventrículo esquerdo. Também depende, o fluxo coronário depende do diâmetro da coronária. Em pacientes coronarianos, quando você tem uma redução de 50% da luz do vaso, você aumenta a resistência coronária em mais de 16 vezes. E a resistência coronária, ela sopra e é feita dos vasodilatadores sistêmicos e também dos locais. Então, vejo que vários fatores interferem. A perfusão coronária, além do fluxo coronário, quer dizer, veja o que é o MVO2, que é o consumo de oxigênio pelo miocárdio, ele depende do fluxo coronário, que eu já falei em alguns fatores, e do conteúdo arterial de oxigênio. O conteúdo arterial de oxigênio, ele é calculado por quanto de hemoglobina está passando pela coronária, um grama de hemoglobina carrega 1,3 ml de oxigênio, pelo oxigênio dissolvido, que é a PO2 vezes 0,03, e aqui nós temos o cálculo do conteúdo arterial de oxigênio. Então, quantos ml por minuto passam pela coronária e quanto tem de oxigênio é o que vai levar à perfusão, à oferta de oxigênio ao miocárdio. Então, falando ao fluxo coronário, ele depende da pressão de perfusão, que ela está reduzida durante a sec. Então, normalmente, quando a gente entra em sec, existe uma hemodilação aguda, cai a pressão diastólica na horta, e é muito importante que, nessa hora, a gente diminua a pressão dentro do ventrículo. Por quê? Porque depende da pressão diastólica final do ventrículo esquerdo a perfusão coronária. E se eu já estou diminuindo a pressão na horta, eu tenho que diminuir a pressão dentro do ventrículo. Então, quando a gente entra em sec e o coração distende, eu agudamente estou fazendo isquemia no coração. E isso é muito importante. Em crianças, isso é evidente, muito evidente. Em adultos, também isso é muito importante, mas algumas vezes o adulto é menos distendido, porque as alterações de volume são menores. E o diâmetro coronário, ele é reduzido por um aumento na tensão do aparelho do ventrículo, como eu comentei agora. E a resistência coronária, ela vai aumentando com o decorrer do tempo, durante a sec, porque vai haver no edema miocártico. O subendocárdio, ele, em geral, ele tem maior fluxo que o epicárdio. Vocês têm que lembrar que as coronárias, elas vêm pelo epicárdio, subendocárdio, entram e vão perfundir primeiro a parte mais distal, é o subendocárdio. Então, em situações que o fluxo está comprometido, elas são em situações como nos corações hipertróficos, onde vai começar a faltar sangue no subendocárdio. Corações fibrilando, que possam estar distendidos, você tem um aumento da pressão intraventricular. E isso, se aumenta a pressão dentro do ventrículo, a pressão na horta diastólica está menor, você tem menos perfusão coronária. E eventos coronários agudos, como operar pacientes com infarto agudo, você pode ter o fenômeno de non-reflow, onde a coronária está fechada, e mesmo que aberta, as pequenas arteríolas estão comprometidas, e você não tem uma perfusão coronária adequada. E doença coronária severa, sem dúvida, a perfusão coronária está prejudicada. Então, os objetivos, objetivos, definindo o que são os objetivos da proteção miocárdica da cardioplegia. Que o campo operatório tenha pouco sangue. De nada adianta o coração estar super bem perfundido, protegido, se o cirurgião não consegue enxergar o campo, não consegue fazer o reparo. Proteger contra a lesão de isquemia do miocárdio, ou seja, parar o coração e mantê-lo protegido da isquemia aguda. Então, alguns detalhes que eu vou comentar no final, é que quando a gente, e eu vou falar brevemente agora, que quando a gente entra em extra, descomprimir o ventrículo esquerdo é extremamente importante. E a proteção contra a lesão de reperfusão. Tão importante quanto o tempo de isquemia, é importante também o tempo que nós reperfundimos esse coração, a forma que ele é reperfundido, para que ele tenha menos lesão. Alguns conceitos necessários, mas eu vou passar algumas coisas muito brevemente, que é o potencial de ação do miócito, a equação de NERS, o consumo de oxigênio, elementos de proteção, resposta isquêmica e resposta à reperfusão. Vocês devem lembrar lá que nós temos o potencial de ação do nó sinusal, ele é um pouco diferente do potencial de ação dos miócitos, da grande massa muscular. Esse aqui é um potencial de ação espontâneo, e esse precisa ter esse potencial de ser disparado. Então, nós temos aqui na fase 4, que é o potencial de ação em repouso da célula. Na fase 1, existe uma abertura dos canais de sódio, e de menos 90 milivolts, nós temos uma subida para menos 70 milivolts. E na fase 1, abrem-se os canais de potássio, existe um influxo de potássio para dentro da célula, e faz com que haja esse platô, e devagarzinho os canais de cálcio vão fechando, enquanto que os de potássio permanecem abertos, e permite que o potássio saia, evitando que o potássio saia da célula, porque está sendo retido o cálcio dentro da célula, e a célula vai se repolarizar para o próximo ciclo. Por que é importante saber isso? Então, o sódio, o potássio e o cálcio são três eletrólitos muito importantes. O magnésio também tem um papel importante aí, mas nós vamos nos ater a eles. Então, essa equação aqui de Ernst, na verdade, NERST, ela leva em consideração o potássio extracelular e o potássio intracelular. E essa equação calcula o potencial transmembrana da célula em repouso. Nós temos que lembrar que quando nós estamos com a célula em repouso, o potássio fora da célula é aquele potássio que a gente mede no sangue, que é ao redor de entre 3,5 e 4,5. E a célula está com o potencial em menos 90 milivolts. Quando a célula, o músculo está se contraindo, o potássio extracelular no músculo, ali no músculo, ele chega a 20 e o potencial a menos 50, que é nessa hora que o potássio sai e o coração tem a sua contração. Então, lembrem que aqui nós temos menos 90, aqui menos 50, e nessa fase, então, é onde existe uma saída de potássio para fora da célula, o potencial vai retornando aos seus níveis basais. Então, falado isso, nós vamos falar alguns conceitos que é importante lembrar. O coração batendo a 37 graus Celsius, ele consome 6 ml para cada 100 gramas de músculo cardíaco por minuto. Se a gente esfriar ele de 37 para 32, ele deixa de consumir muito pouco, só 5. Se eu baixar para 28 e ele ainda estiver batendo, em sec, totalmente descomprimido, ele vai gastar 4. E se eu baixar para 22, 3 ml. Agora, vejo que se eu ponho o coração fibrilando em extracorpórea, ele gasta 6,5, até gasta mais do que se ele estivesse batendo vazio. Se eu esfrio, ele gasta um pouco menos. Em vez de 5, ele gasta 4, 3 e 2. Ou seja, a queda daqui para cá, ela é muita temperatura, perda de muita temperatura para diminuir muito pouco o consumo de oxigênio. Agora, se eu paro o coração, coração parado a 37 graus, ele só consome 1 ml por cada 100 gramas. Então, vejo que o grande consumo de oxigênio do coração é para fazer o trabalho mecânico. E a reserva de combustível que o coração tem é muito pequena. A reserva de ATP que o músculo tem, ela é muito pequena. Ela se consome muito rápido. Então, ele precisa estar constantemente sendo oferecido oxigênio para que ele produza ATP. E vejo que se eu parar o coração e mantiver ele parado, ele vai consumir muito pouco oxigênio para se manter vivo, porque ele não está fazendo nenhum trabalho mecânico nessa hora que ele está parado. E com o esfriar, vejo que a queda é de 1 para menos de 1, depois para meio, ou seja, 50%. Aqui tem uma redução de 50%. Então, a partir de 28 graus, 25 graus, em todas as situações, coração batendo, fibrilando, a diminuição de consumo de oxigênio é pequena. Mas a grande diferença é quando o coração para de bater. Então, nós já falamos um pouco sobre os eletrólitos, já falamos sobre consumo de oxigênio e a isquemia e a reperfusão. Inevitavelmente, durante a cirurgia, nós causamos isquemia. O tempo de anoxia, o tempo de pinçamento aórtico, é um período de isquemia. É inevitável. E vejo que a isquemia, com muito tempo, ela pode, você tem que, ó, a área de infarto final, ou de lesão miocárdica final, ela vai subindo, vai aumentando a área de infarto. E se na reperfusão eu não tomar nenhuma medida, eu posso piorar essa área de infarto. E se eu tiver algumas intervenções durante a reperfusão, ou seja, a hora que eu soltei a pinça, essa lesão pode ser diminuída. Mesmo em situações onde eu esfrio o coração, eu tenho menor lesão miocárdica, na reperfusão é extremamente importante alguma intervenção que leve a uma menor lesão de reperfusão. Vejo que se eu tiver uma isquemia curta, muito curta, eu posso ter o que nós chamamos de pré-condicionamento isquêmico. Nós vamos falar brevemente sobre isso, mas o pré-condicionamento isquêmico é você fazer uma isquemia de um, dois, três minutos no máximo, de todo o coração, ou de uma área do coração. E essa área vai ter disparado algumas vias celulares de proteção do músculo, de proteção da célula. E isso aumenta a resistência de uma isquemia subsequente. Então, uma isquemia curta, ela é, na verdade, pode ser até benéfica. Em algumas situações, a gente usa isso durante a cirurgia. Uma isquemia que seja por um período, ah, e a isquemia tem que ser leve, né? Ou seja, de uma área que eu cause ela por um período curto e que ela seja de gravidade leve. Se eu fizer uma isquemia curta, mas que ela seja grave, como no infarto, nós vamos ter um infarto do miocárdio, nós vamos ter perda de músculo, nós vamos ter necrose miocárdica. E se a isquemia começar a ser prolongada, longa e leve, que situação que é essa? A situação nós não temos na cirurgia, mas é na situação onde o cara, o paciente, ele infarta, existe alguma reperfusão para aquela área, mas chega uma quantidade de sangue lá que não é o suficiente para o coração funcionar, mas é o suficiente para manter o músculo vivo. É o que nós chamamos de miocárdio hibernante. E quando ela é prolongada e também severa, ou seja, não chega nenhum sangue naquela região, eu tenho necrose do miocárdio. Perdão, aqui quando eu tenho um período curto e falta muito sangue, eu tenho um miocárdio estonteado, que é o músculo ainda vivo, porque foi um período curto de isquemia, mas ele está com todo o seu maquinário intracelular desorganizado, ele não consegue se bater, mas depois de horas, semanas, dias ou até meses, ele volta a funcionar. Então, vejo que a resposta à isquemia, ela varia, então, com o tempo e com a severidade. Ou seja, se faltou sangue de forma total ou faltou sangue de uma forma importante, mas ainda algum sangue chegou, e quanto tempo durou essa isquemia. Então, isso nós vamos ter, isso aqui é só para ilustrar, são cortes de músculos, que foram de corações experimental, onde o vermelho é o músculo viável e o branco é o músculo infartado. Se eu tenho um período de isquemia miocárdica com reperfusão e cardioproteção, eu vou ter pequenas áreas de infarto e a grande parte do músculo vai ser preservada. Mas se eu tenho uma isquemia e eu reperfundo sem nenhuma estratégia de reperfusão, eu vou ter áreas maiores de perda de músculo com necrose. E se eu tenho uma isquemia miocárdica e não reperfundo, vou ter áreas de infarto extremamente grandes. Então, veja que tão importante quanto o tempo de isquemia é o tempo de reperfusão. Isso é apenas para ilustrar que dentro da célula cardíaca do miócito existe uma verdadeira tempestade de quimio mensageiros e também de eletrólitos que vão levar à morte celular. Então, veja que a morte, a isquemia e a reperfusão ela vai levar a alterações do influxo da membrana, tanto do sódio, do cálcio, do pH, vai começar a haver acidose intracardíaca, as mitocôndrias vão simplesmente explodir e as mitocôndrias são o pulmão do miócito. E tudo isso também leva a uma série de vias intracelulares com produção de citocinas, do complemento, ou seja, são todas vias que vão levar à destruição do miócito, não agudamente, mas horas depois. É aquele paciente que sai da sala bem, entre aspas, mas que horas depois, na UTI, ele começou a precisar de mais droga, começou a precisar de suporte inotrópico maior. Por quê? Porque durante a cirurgia ele não foi adequadamente protegido. Em relação ao que o coração é um motor. É um motor que consome combustível. A mesma coisa do carro que a gente põe combustível, diesel ou álcool, o coração, ele também, ele é flex, vamos dizer assim. Por que ele é flex? Porque ele pode usar o coração não isquêmico, ele pode usar ácidos graxos, ou ele pode usar carboidratos. Então, vocês agora acabaram de jantar, espero eu, estão todos já meio dormindo com a minha palestra, e espero que ninguém tenha isquemia miocárdica, então vocês estão usando agora a glicose do almoço. Mas antes de jantar, então, todos com fome, então vocês estavam numa situação de jejum e vocês, com certeza, estavam consumindo mais lactato e ácidos graxos que nós liberamos durante períodos de jejum prolongado. O músculo cardíaco isquêmico ou que sofreu uma isquemia e uma reperfusão e está desarranjado, ele perde a habilidade de utilizar ácidos graxos e perde a habilidade de utilizar o lactato, ele exclusivamente consome glicose. Isso é um conceito importante para se lembrar. Então vejam que isso aqui é uma breve história das técnicas de proteção miocárdica. Em medicina, na área médica, tudo que tem muita técnica é porque nenhuma presta. Ou que houve uma evolução muito grande e houve uma melhora muito grande. Cardiopurgia não deixa de ser uma verdade nesse sentido. Então vejo que de 38 a 50 a cirurgia cardíaca era limitada a doenças em volta do coração. ou seja, ninguém operava o coração em si. Então operava a horta, operava a horta abdominal, a horta torácica, cirurgias ao redor do coração. Em 55, o Melrose, em 50, a primeira cirurgia com extra-corpórea, e em 55, o Melrose, ele inventa a técnica de Melrose, que era usar a primeira solução cardioplégica, que foi um verdadeiro fracasso e que nós vamos comentar por quê. De 58 a 72, técnicas não cardioplégicas, por quê? Porque o Melrose, na tentativa de criar sua solução cardioplégica, que foi um fracasso, ele acabou com a cardioplegia. E durante esse período, de 58 a 72, começaram-se a usar técnicas alternativas, que nós vamos não cardioplégicas. em 72, o Dr. Denton Cooley, ele descreve o Stoneheart, que é o coração de pedra, que é o coração que é totalmente mal protegido durante a cirurgia. E na hora da reperfusão, o coração, na reperfusão, ele simplesmente fica em contratura permanente. Ele não tem mais diástole. A diástole do coração é onde se consome mais energia. O coração consome energia não apertando, não fazendo sístole, mas sim a hora que ele relaxa. O 70, 80% do consumo de oxigênio do coração é para fazer a diástole, para relaxar o coração. Com o coração mal perfundido, mal protegido, reperfundido, inadequadamente. Ocorriam os Stoneheart, que ainda alguns devem ter visto, que é o coração assim, totalmente fechado, apertado, e esse fenômeno é óbito na seta. Em 75, Brett Schneider cria o Custodial, a primeira solução intracelular. Hearst e Bambridge, eles fazem a solução de St. Thomas, que ainda é muito utilizada como Custodial, ainda são usados. Em 78, Buckberg introduz a cardioplegia sanguínea, que foi um salto, mais alguns conceitos que o Buckberg colocou, talvez hoje não sejam perfeitos. E, de 79 até o presente, a maneira de se dar a cardioplegia, se a anterógrafa, se a retrógrafa, nós vamos comentar sobre isso. Então, a temperatura, a maneira que é dada a cardioplegia, isso tem uma enorme variação. Então, vamos falar um pouco sobre as técnicas cardioplédicas versus não cardioplédicas. eu falei do Melrose, ele fazia a cardioplegia com citrato de potássio a 2,5, ele injetava na raiz da horta até parar o coração e a cada 30 minutos ele pegava e repetia essa cardioplegia. No final, ele fazia uma reperfusão com sangue, cloreto de cálcio e adrenalina, massagem cardíaca eram sempre necessários. O que aconteceu com essa cardioplegia? Tinha fibulação ventricular intratável, contratilidade era ruim e tinha necrose miocártica. A concentração do citrato de potássio ela por si só ela causava necrose miocártica. Esse foi o grande erro do Melrose e isso demorou alguns anos para ele descobrir. E notícia ruim, vocês sabem que ela corre rápido e não era difícil falar tem um louco lá que dá um remédio para parar o coração e que mata todo mundo e extracorpórea nessa época também estava nos seus primórdios. Então, vocês imaginam como era a situação, como a que nós estamos vivendo hoje que fala assim Covid tem cura, Covid não tem cura, Covid não sei o que e assim é o que acontecia na época. Então, o Melrose teve essa infelicidade de fazer uma ideia era boa de se usar potássio, mas ele usou numa dose errada e citrato de potássio que era extremamente tóxico ao coração. O que a gente usa em alguns lugares não se usam mais, mas nós usamos é a hipotermia atópica que isso é, vocês viram lá que a única coisa que reduz o consumo de oxigênio de forma efetiva é parar o coração. Mas uma vez parado o coração, diminuir a temperatura também ajuda. Outras formas é perfusão coronária contínua, o coração batendo, ou seja, operar com o coração batendo, ou que o Dr. Jatene fez a vida inteira e que não é ruim, mas não funciona na mão de todo mundo. E também existem complicações do pinçamento intermitente. Então é pinçar a horta, você vai lá, faz uma ponte, distal, pinça a horta. Pinça a horta de novo, faz outra distal, e o coração fibrila, ele fica isquêmico, você faz períodos de pré-condicionamento isquêmico. Funciona? Funciona. Mas a horta é pinçada, é dispensada várias vezes. Isso pode machucar a horta, liberar placas, paciente tem AVC. O coração, ele é isquemiado, reperfundido, isquemiado, reperfundido. Isso não é salutar. E aí nós viemos com as soluções cardioplédicas, que basicamente se dividem em intracelulares e extracelulares. As soluções cardioplédicas intracelulares são as que aumentam o sódio dentro da célula. O miócito, ele permanece no estado desportivo, despolarizado, hiperpolarizado. Aliás, não despolarizado, e sim hiperpolarizado. A solução que é o exemplo, o protótipo, é o custodiol, que vocês conhecem. O benefício, que não tem aumento de potássio, porque essa solução não usa potássio. Ela não tem sobrecarga de cálcio, porque o potássio e o cálcio, eles trocam de lugar dentro da célula, quando eu falei lá sobre os potenciais de ação da célula. E complicações, como são dados volumes, às vezes, aumentados, você dilui o paciente, você pode ter hiponatremia, grande quantidade de líquido, edema miocártico. E, junto com esses soluções intracelulares, você pode usar alguns outros agentes, como a lidocaína, adenosina, o blocador descanal de cálcio e o magnésio. Soluções cardioplégicas extracelulares, que o grande exemplo é a solução de San Tomas, são as que usam potássio para parar o coração. E elas aumentam o sódio dentro da célula. O miócido, ele fica despolarizado. O benefício, você não precisa de doses muito altas, de volumes muito altos para parar o coração. Qual o malefício? Você precisa parar o procedimento, muitas vezes, a cada 20 minutos, 30 minutos, depende do protocolo de cada instituição. Mas você tem tempos mais longos de pensamento aórtico. E complicações? A mais temida, a hiperpotassemia. Em relação ao que a gente usa de veículo, nós temos basicamente as soluções sanguíneas e as cristaloides. Cristaloides, custodiol, Wisconsin, Celsius, St. Thomas, ou a que faz na hora. Pega um soro, põe lá um potássico, bicarbonato, mais um manitol. Essa que a gente faz e dá certo. Pode dar certo, mas a gente tem que ter alguns critérios. Veja o quê? A cristaloide, ela tem uma liberação de oxigênio que é linear. Se eu borbulhar oxigênio dentro dessa solução, eu vou ter oxigênio diluído. Se eu não borbulhar nada, é só pegar lá geladona praticamente eu não estou mandando oxigênio para esse coração. Então ele vai parar basicamente hipoxêmico. E vocês viram que o consumo de oxigênio cai com a temperatura e cai se o coração está parado. Mas ele continua consumindo oxigênio. Pouco, mas continua. O campo é mais limpo porque no veículo não vai sangue. E as soluções sanguíneas? Você perfunde com sangue, fica ainda a hemoglobina com sangue nas coronárias e isso tem uma liberação lenta e gradual de oxigênio. O próprio sangue tem uma função tampão, ou seja, o sangue, ele tem um buffer para manter o pH no miocárdio estável. E existem scavengers, ou seja, são elementos que retiram os radicais livres e isso é benéfico durante a reperfusão. Por ter sangue, por ter algum poder osmótico, existe menor edema miocárdico, mas o campo ele é menos limpo. Ou seja, tem mais sangue. Então, nós estamos falando aí soluções intracelulares, acelulares, sangue ou não sangue. Aquece, faz cardioplegia, quente ou faz fria? Quem introduziu a quente foi o doutor Buckbeck e a fria é o que muita gente ainda usa e o frio, como eu comentei, ele é um protetor muito eficiente. Então, as soluções, nós temos lá um trocador de calor, a solução é administrada na horta fria. Aqui, nesse exemplo aqui, é uma solução sanguínea, pega sangue do reservatório, tem uma solução com alto potássio, baixo potássio, mas é uma solução com sangue e manda frio ou aquecido. Vejo que toda vez que eu esquento o sangue, eu mudo a curva de dissociação do oxigênio com a hemoglobina. Quando eu esfrio, eu trago para cá, ou seja, eu desvio para a esquerda e quando eu esquento, eu trago para a direita. Isso é bom? Isso é ruim? Temos que ler, temos que saber isso. Então, quando eu esfrio, eu diminuo, eu aumento a afinidade do oxigênio com a hemoglobina. Então, vai demorar mais tempo para a hemoglobina liberar o oxigênio, o que é bom de certo aspecto, porque eu vou ter períodos mais longos de perfusão de isquemia miocárdica e nesse período vai estar sendo liberado lentamente oxigênio no músculo. Em relação, então, da cardioplegia ela ser quente ou fria, quente, ela evita o desvio para a esquerda da associação de oxigênio que eu comentei agora. Se administra de uma forma, se você, se administrada de forma contínua, a cardioplegia sendo dada continuamente, está lá operando e está dando, não tem isquemia, mas é, muitas vezes, é impossível operar dessa forma, porque tem muito sangue no campo. Ela aumenta o consumo, aumenta em 10 a 20% o consumo de oxigênio. Por quê? Porque eu estou perdendo o benefício de esfriar o coração. E vocês viram que o coração parado ou não parado ou esfriar diminui, mas se eu vou fazer uma cardioplegia quente e não fiz ela contínua, eu tenho menos tempo, menos intervalo de tempo entre as administrações de cardioplegia. Eu vou precisar, curtas interrupções, vou ter que parar por vários períodos para dar cardioplegia porque eu estou usando ela quente e se por alguma razão a cardioplegia não se distribuir de forma igual no músculo, as áreas que não recebem cardioplegia de forma eficiente, elas vão sofrer e podem até infartar. Isso é muito evidente em pacientes coronariopatas. Não é tão evidente num válvular, num congênito, que a distribuição da cardioplegia é mais igual. Ou se durante a hora que eu vou dar cardioplegia por alguma razão está distendido, está apertado o coração numa área ali, uma coronada apertada, comprimida externamente, aquela área, por estar quente o coração, ela vai sofrer mais. Já eu esfriando a cardioplegia, eu vou ter mais hipercapnia, intracelular, vou ter mais acidose e isso muda a curva para a direita. O coração, a dissociação da hemoglobina, ela muda. Eu vou ter os efeitos protetivos da hipotermia e vou ter os efeitos colaterais da hipotermia, que são os efeitos sistêmicos, são os efeitos sobre a coagulação, são os efeitos sobre o sistema enzimático do coração, que isso, sem dúvida, acontece. Mas nós estamos dando mais proteção do ponto de vista de consumo de oxigênio. Então, em relação, falamos sobre quente, sobre o fírio, cristalóide, sanguíneo, nós vamos dar contínuo ou intermitente? Vejo que Liechtenstein, em 89, ele teve essa sacada de querer dar cardioplegia contínua, especialmente em cirurgia de válvula órtica. Eu já fiz muito disso, vou ser sincero para vocês, é muito difícil o campo fica muito cheio de coisa, muitas vezes você perde muito tempo para instalar e manter a distribuição, a liberação da cardioplegia no músculo de forma efetiva. Então, existem cânulas para você pôr diretamente no nosso coronário para operar uma horta. Se você está operando, por exemplo, coronária, você deixaria a mamária aberta, faria a cardioplegia continuamente pela horta, pode fazer retrógrada, mas o coração vai ficar cheio de sangue, o campo não está limpo, isso é difícil operar dessa forma. Então, a contínua, ela está sempre retirando os metabólicos, porque, na verdade, você está fazendo uma perfusão isolada do coração, o miocárdio está sempre em situação aeróbica, então ele não está isquêmico, teoricamente, o tempo de pensamento é indeterminado, você pode ficar o dia inteiro lá, mas seque não é que suco, sempre há, durante a cirurgia, sempre há necessidade de parar um pouquinho a cardioplegia, para poder ver, e nesse tempo, você está com o coração normotérmico, porque você está fazendo cardioplegia contínua, contínua, quase contínua, e nessa hora, o coração está sofrendo, e o campo é menos limpo. Quando você faz intermitente, você tem o campo mais fácil de ver, ele é mais limpo, e você só dá as doses, entre as doses, o coração, ele está isquêmico. Então, vejo que dar de forma contínua é um benefício, mas é, tecnicamente, é muito difícil, e de forma intermitente, você tem o benefício de ter o campo mais limpo. Em relação à forma que dá, é dado, anterógrada ou retrógrada. Eu vim da escola do Dr. Braile, eu, na minha residência, durante os primeiros 10 anos da minha carreira como médico, eu usei muita cardioplegia retrógrada. Hoje, eu uso 0% cardioplegia retrógrada. A cardioplegia retrógrada, ela foi descrita por esses dois autores, Forsey e Gruden, ela, algumas pessoas gostam, mas ela tem várias críticas. Primeiro, que a cardioplegia retrógrada, ela não protege adequadamente o ventrículo direito. Ela teria o benefício em pacientes com coronaripatia importante, ou pacientes que vão operar a válvula órtica, mas, muitas vezes, você tem acidentes de canulação do seio coronário, e muitas vezes, você tem edema do miocárdio, muito importante, porque você está fazendo uma perfusão da veia para a artéria. E o campo não é tão limpo, porque você pode fazer a retrógrada contínua e vai estar saindo sangue venoso pelas coronárias, se não pelas veias. Mas é uma forma que existe e a gente tem que saber. Então, como eu disse, a anterógrada, que é dada pelas coronárias, ela é fisiológica, ela protege mais o ventrículo direito, ela tem, o que é ruim, quando você tem lesões coronárias graves, você pode ter uma distribuição da cardioplegia não homogênea. Quando você dá de forma anterógrada, se tiver essência aórtica grave e você der só na raiz da aórtica, você não consegue induzir a sistolia, então você tem que dar direto nos ossos coronários e o campo é menos limpo quando você dá a anterógrada. A anterógrada, quando você dá a retrógrada, teoricamente, ela é boa em lesões coronárias graves. Isso é teórico. Nenhum trabalho conseguiu mostrar isso de forma efetiva. Você precisa de menos interrupções durante a cirurgia porque você já está alacando lá no seio coronário, você está operando, está na hora de fazer a cardio, já faz, mas enche de sangue, se é sanguínea, enche de soro, se é cristaloide, mas teoricamente menos interrupções. O ventrículo direito tem muitos trabalhos falando que protege, mas na prática ele protege menos o ventrículo direito. E a dificuldade da canulação do seio coronário é um fato e acidentes de canulação do seio coronário eles ocorrem. Então, falando um pouco da literatura, uma comparação entre a solução de Brett Schneider custodial com a solução de Elnido. Isso aqui é uma meta-análise para a cirurgia de coronária. É uma meta-análise grande aonde em 2018 essa meta-análise aonde eles chegam à conclusão que ambas as soluções são seguras para a cirurgia de coronária em situações de emergência ou eletivas. Esse trabalho ele avaliou mais de oito mil pacientes então é uma meta-análise ou seja, pegou um monte de trabalhos comparou o custodiol com o Elnido e chega a essa conclusão. Então, independe da cardioplegia. Sim, acho que sim porque não é só a cardioplegia que é importante. Aqui um outro trabalho também é uma revisão sistemática para a solução sanguínea versus a cristalóide em pacientes pediátricos. Veja que esse gráfico aqui são os vários trabalhos então tudo que cruza para ser bom para ser bom para sanguínea tem que estar para cá perdão, para sanguínea tem que estar para cá para ser bom para cristalóide tem que estar para frente do zero. Então veja o tempo de ventilação mecânica para alguns trabalhos a sanguínea foi muito bom para outros foi indiferente e aqui o resultado final como o diamante cruza o zero não existe diferença de ventilação mecânica usando cristalóide ou sanguínea. Necessidade de ECMO não tem diferença necessidade de suporte inotrópico mortalidade hospitalização UTI tudo igual. Então usar cristalóide ou sanguínea faz diferença? Na prática numa meta-análise não. Então não há diferenças clínicas ou laboratoriais entre a cardiopurgia sanguínea versus cristalóide na população pediátrica. Isso é uma meta-análise. Eu como disse esse foi meu trabalho de doutorado onde nós usávamos uma solução que o doutor Braille modificou do Buchberg mas era muito parecido com o Buchberg e nós usamos um modelo onde um animal suporte ele mantinha um coração perfundido com sangue de um outro animal e esse coração era submetido a isquemia regional depois nós pensávamos essa perfusão por seis horas e reperfundíamos mais por uma hora e meia e medíamos o desempenho desse coração. Então a gente simulava uma isquemia miocárdica aguda uma cirurgia de coronária e como uma cardiopregia sanguínea se saía. Então vejo que aqui nós tínhamos um sistema que a gente via o fluxo na horta o débito cardíaco nós vimos a pressão a pressão intraventricular aqui são as curvas de volume e pressão que esse coração fazia e com isso nós estudamos uma solução que era controle que era simplesmente pinçar a horta e não fazer nada usamos as santomas e a sanguínea. Veja que quando nós usamos as santomas os corações foram eficientemente resfriados a sanguínea ela era eles esfriavam um pouco mas era uma cardiopregia quente sanguínea então eles perdiam um pouco a temperatura e quando eles eram isquêmicos sem nenhuma perfusão eles esfriavam um pouco mas quando reperfundiam voltavam a aquecer então uma hora e meia 90 minutos de isquemia e 90 minutos de reperfusão com 30 minutos de isquemia regional. E veja o que a pressão sistólica na solução cardioprégica sanguínea foi muito melhor comparado com os outros dois grupos a pressão diastólica ela ficou mais baixa no grupo sanguíneo com uma hora e meia porque você protegeu mais esse coração e a diástole é uma função que gasta mais energia o estresse sistólico que é uma medida de desempenho foi melhor com o grupo sanguíneo a Emax que é uma medida de função sistólica também foi melhor no grupo sanguíneo e veja a diferença de necessidades e desfibrilações a sanguínea foi muito melhor comparado com as outras duas então o tipo de solução cardioplégica ele altera o transplante cardíaco ou seja a solução que nós estamos usando veja que isso esse é um estudo aonde eles estudaram a bretinal custodiol a solução de Celsius e a Santomas tem 34 pacientes aqui 38 e 61 os pacientes são muito parecidos do ponto de vista de epidemiologia os doadores os receptores e vejo que nas três cardioplegias não houve diferença entre necessidade de aliás não houve diferença na falência biventricular no intraoperatório não houve diferença na necessidade de balão não houve diferença na necessidade de ecmo e na mortalidade não houve diferença ou seja as três soluções utilizadas foram iguais do ponto de vista de transplante tá e vejo que o que fez diferença para o paciente morrer mais ou morrer menos se eles tiveram falência biventricular no intraoperatório se eles tinham cirurgia cardíaca prévia se o doador era idoso isso é que fez diferença e não a solução cardioplética então a solução del nido ela foi criada por um cirurgião vocês devem saber del nido e que ele idealizou essa solução para o mundo pediátrico e isso foi transportado para o mundo adulto e algumas pessoas levantaram a blebra mas é seguro para o adulto parece que sim então esse é um trabalho que levanta aqui compara del nido kabuki berg del nido com Wisconsin del nido com Wisconsin del nido com Wisconsin e veja o que a del nido teve um tempo de clampamento mais curto comparado com a book berg por quê? porque a del nido você faz e uma hora uma hora e meia depois você repete então você não perde tempo para fazer repetir doses teve menor nível de menor pico de glicose e insulina nos grupos que fizeram troca de válvula órtica ou mitral no grupo que fizeram del nido del nido com Wisconsin menor tempo no grupo del nido mas os outros outcomes foram iguais del nido versus Wisconsin nesse outro estudo usou-se menor volume de solução cardioplégica o tempo de pinçamento foi igual e os resultados finais foram iguais del nido Wisconsin tempo de sec e de pinçamento foram parecidos houve que nesse estudo del nido teve CKNB maior e teve maior uma menor ocorrência de fibulação atrial no grupo que recebeu del nido então vejo que o del nido é uma solução que começou a ser usado em cirurgia de coronária e esse estudo faz um propensity met estudo que é o que? Tentar igualar os pacientes fazer cirurgia de coronária e ver se del nido ela é segura então veja que aqui ele vai comparar o Wisconsin com o del nido ele pega pacientes que são parecidos e estuda se houve diferença não existe grande diferença entre os grupos apenas a quantidade de unidades de sangue que foi mais utilizada no Wisconsin talvez porque no Wisconsin você tem mais hemodiluição e tempo de UTI de hospital foi menor com a deunido vejo que nas outras complicações não existe grande diferença no Wisconsin comparado com a deunido ou seja de forma geral as duas soluções são seguras para a cirurgia de coronária a deunido é segura tanto quanto a um Wisconsin outros aditivos que a gente pode pôr na solução em qualquer solução cardioplástica a lidocaína que ela é um blocador do canal de sódio e isso ajuda a parar o coração mais rápido a adenosina que ela produz uma parada ela induz também a parada cardíaca mais rápido e parar o coração rápido é muito importante somado a isso a adenosina ela é um vasodilatador coronariano importante a gente favorece a perfusão coronária o uso de insulina nós vamos falar um pouco a eritropoetina e a prostaglandina a prostaciclina nós vamos passar rapidamente vejo que a insulina ela tem um efeito cardioprotetor muito conhecido e a gente usa muito pouco nesse sentido vejo que a insulina eu não vou entrar aqui no detalhe mas ela ativa uma via chamada RISC uma via RISC que é uma via intracelular que ela produz cardioproteção ela diminui a apoptose ela diminui o estresse oxidativo ela aumenta o inotropismo aumenta a força de contração do coração e reduz a inflamação e vejo que esse então usar insulina em bomba ou seja o anestesista que se preocupa em usar insulina contínua durante uma sec de um coronariano esse é um anestesista bom porque ele está além de controlar a glicemia diminuir infecção de diminuir complicações ele está melhorando a reperfusão e a isquemia miocárdica desse coração isso proteção miocárdica não é só cardioplegia é tudo que cerca a proteção tudo que cerca que você pode fazer para que o coração volte a funcionar melhor eu falei das outras soluções não existe uma solução mágica existem soluções um pouco melhores um pouco piores mas a forma que o coração é protegido é muito importante esse aqui é um trabalho interessante eu acho ele interessante pelas conclusões dele então vejo que é um os efeitos protetores de hemodiluição normovolêmica ou seja o paciente em cirurgia de troca de válvula órtica vejo que aqui essa tabela são pacientes de idade parecida sexo parecido aqui são pacientes iguais eles comparam 19 e 21 pacientes no grupo que vai ter hemodiluição com o grupo controle e vejo que no início todos tem hemoglobina parecida e daí depois eles são hemodiluídos o grupo que é hemodiluído eles tiram o sangue e põem soro antes de entrar em seque antes de pinçar a horta e aí sem dúvida eles tem hemoglobina que cai no final da externotomia eles ainda não receberam o sangue que foi retirado e no final no fim da cirurgia todos os pacientes estão com hemoglobina parecida ou seja esse grupo que teve a hemodiluição tirou o sangue depois devolveu e no final de tudo a hemoglobina ficou parecida se bem que esse cirurgião aqui não opera muito bem de 14 para 9 todo mundo sangra bem nessa cirurgia de aorta isso é só uma piadinha mas vejo que a hemodiluição ela foi eficiente e vejo o que aconteceu o grupo em branco é o grupo que não teve hemodiluição e o grupo em preto o que teve hemodiluição o pico de CPK foi menor no grupo que teve hemodiluição em cirurgia de troca de válvula órtica a CKMB a mesma coisa e a troponina a mesma coisa e veja o que interessante a eritropoetina sérica subiu no grupo que foi hemodiluído então o estímulo de fazer uma anemia aguda no paciente para reutilizar esse sangue aumentou a produção de eritropoetina e a eritropoetina é sabido que ela tem efeito cardioprotetor agudo falando disso veja o que por que porque a eritropoetina age numa via que essa é a via risco tá e age em outras vias que da MP quinase e da Jack quinase e isso protege aumenta a resistência à insulina então a eritropoetina tem esse efeito além de fazer além de ser um hormônio que faz a gente produzir hemoglobina então eu mostro sempre esse trabalho porque o trabalho de fazer anemia aguda levou a um efeito de proteção miocártica respondendo isso daí a gente tem um trabalho que foi do Vilarinho de doutorado do Vilarinho que a gente fez isquemia reperfusão em corações neonatais e demos eritropoetina antes e minutos antes de fazer isquemia então a gente dava um dia antes e três minutos antes então vejo que os corações que receberam eritropoetina tiveram esse índice aqui que é o PRSW muito melhor do que os que não receberam tiveram a DPDT melhor ou seja a função diastólica foi mais ou menos parecida e vejo que o TAL que é uma medida de função diastólica foi melhor no grupo que receberam eritropoetina três minutos antes da isquemia então vejo que a eritropoetina ela é um forte protetor miocárdico e nós nesse trabalho a gente tentou estudar as vias que afetaram isso e foram as vias que eu não vou entrar em detalhes aqui mas foram as vias da 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 BCL2 que estava aumentada no grupo que recebeu a eritropoetina e a caspase 8 que ela é ruim ela esteve maior no grupo controle e a eritropoetina fez produzir menos caspase isso também em outras vias lembra que a Jack também sofreu alteração e vejam que isso aqui são coisas que não vem ao caso mas a eritropoetina ela funciona como protetor miocárdico então a cardioplegia delnido o que foi objeto de estudo do nosso laboratório de isquemia reperfusão durante um bom período nós acrescentamos adenosina porque como eu comentei a adenosina ela causa vasodilatação coronária e faz o coração parar mais rápido o coração parando mais rápido para de consumir oxigênio mais rápido nós tínhamos uma parceria com a engenharia com a bioengenharia aonde culturas de miócitos se dizem que esse miócito está contraindo em culturas de miócitos nós pegamos essa solução cardioplégica que a gente idealizou que é um delnido modificado e incubamos esses miócitos com o nosso meio e nossa solução NIRME e o custodiol e uma outra solução cardioplética de glutamato e aspartato elas mantiveram a viabilidade celular ou seja a cardioplegia por si só pode matar a célula e isso ninguém testa isso mas nós tivemos esse cuidado depois disso nós fomos para o laboratório e estudamos em corações isolados de ratos a isquemia e a reperfusão com diferentes soluções cardioplégicas comparando com a solução delnido modificada com a adenosina ao que nós chamamos de um LIRME melhorado que é a nossa solução LIRME e vejo que a pressão desenvolvida comparado com a solução custodiol foi melhor com o delnido modificado esse índice que é uma pressão frequência que é um índice de contratilidade foi melhor na solução LIRME comparado com o custodiol a DPDT foi melhor e a DPDT mínima também foi melhor vejo que interessante a solução que recebeu o delnido produziu muito menos caspase 3 e caspase 3 ela é ruim para o coração e a solução custodiol produziu mais e quando o músculo estava lá isquêmico parado vejo nós fomos lá e dosamos quanto tinha de ATP por cada 100 gramas de músculo e vejo que a solução LIRME que é o delnido com adenosina possibilitou ter mais reserva de ATP no final do período isquêmico ou seja consumiu menos oxigênio quando nós demos a solução então vejo que a solução delnido é uma solução boa esse é um trabalho muito interessante porque ele dá a receita de bolo de como fazer delnido vocês o público com alvo são perfusionistas e acho que muitas vezes vocês chegam no lugar é assim que nós fazemos aqui a receita mas quem tiver curiosidade e quiser eu passo esse artigo ele dá receitinha que eu vou tentar mostrar aqui um pouco para vocês então aqui a solução delnido a solução mãe ela é feita com 500 ml de plasma light porque o plasma light nós fazemos delnido mas a gente não usa plasma light não é delnido isso aí é um chimbrusk pode dar o nome que você quiser é blebs qualquer nome que você quiser dar não é delnido o plasma light a grande pegadinha do plasma light é que o pH do plasma light é 7,4 o pH do custodiol é 3,1 o pH do bukberg da solução do bukberg se está misturado com sangue é de 3 ou 4 também o grande lance de usar-se plasma light é que existe o acetato no plasma light que é um buffer e garante que o pH esteja em 7,4 manitol magnésio bicarbonato aqui estão o que é misturado numa solução mãe de 500 ml e a gente de rotina na nossa solução delnido a gente acrescenta adenosina isso não está no trabalho original do bukberg para um adulto a gente usa no máximo 1000 ml e como é que a gente faz em 1000 ml a gente rouba do sistema 150 ml você vai precisar de 1150 ml para o volume total do sistema e você divide isso por 5 resumindo o que o hélio faz todo dia quando a gente vai operar um adulto eles deixam 800 ml de solução mãe que é essa solução aqui tá no reservatório a hora que entra em sec eles completam esses 800 ml para 1000 ml tá quando faz isso em criança em criança a gente usa a dose de na prática então a gente pega 800 da solução mãe mais 200 ml de sangue do circuito da sec e aí a gente dá 1000 ml e repete a cada hora e meia e no saco pericárdico a gente põe sempre um pouco de gelo em criança criança é um pouco mais complicado a dose total são 20 ml por quilo 3 vezes 20 60 ml a dose total de cardioplegia como é que a gente calcula quanto que vai deixar lá no reservatório 210 divide por 5 o volume de sangue que a gente vai precisar então 60 ml a dose mais 150 ml do prime que você vai para fazer menos 210 do volume total é o total que eu vou precisar no sistema ou seja que eu vou ter que montar meu sistema de sec quando eu entro em sec eu vou ter que ter 42 ml de perdão eu vou ter que ter no mínimo 25 ml de volume no reservatório quando eu entro em sec mais 60 que eu vou precisar do volume total da dose da cardiopergia então eu deixo no reservatório 43 e completo para 60 com sangue então vão ter 27 ml para entrar lá para fazer 27 ml de sangue para fazer a dose total para constituir o Deunido em uma criança de 3 kg então como é que a gente faz então isso que eu falei porque eu falei tudo isso eu não vim aqui divulgar que Deunido é melhor que Custodial Custodial é melhor que St. Jude que St. Thomas que a gente usa Celsius eu acho que tudo tem custo e benefício tem custo custo um custodial custar o preço que eles cobram eu acho um absurdo não vale é é boa a solução ela é boa mas não vale aquele preço então para a realidade que eu trabalho eu trabalho em hospital pobre o Deunido ele não é caro um frasco de plasma light se custar custa 15 reais mais os outros componentes quer dizer você faz uma cardioplegia com na pior das hipóteses 100 reais vamos ser bem pessimistas então o que a gente faz a solução ela é importante mas o que é feito pelo cirurgião em conjunto com a perfusão logo que a gente entra em sec todo dia quando é criança especialmente vou entrar com uma cava só não precisa dar fluxo total de início porque eu quero o coração vazio eu não quero porque tem muito gente que entra em sec acendo o coração aí já me dá nervoso porque eu sei que eu estou fazendo isquemia aguda com o coração batendo sem ter pisado a horta já fiz isquemia no coração já estou começando a cirurgia perdendo então de rotina a gente descomprime o ventrículo esquerdo entrou em sec a gente põe uma cânula dentro do ventrículo esquerdo em adultos tem no mercado de crianças a gente faz e a gente põe a cânula dentro do ventrículo esquerdo eu sei que tem muita gente que trabalha com diferentes cirurgiões e existe uma resistência enorme entre os cirurgiões de usar essa descompressão do ventrículo esquerdo quando a gente dá cardioplegia 10 ml por quilo para adulto mil a gente põe gelo e solo gelado no saco pericárdico assim sempre que possível e a gente repete a cada uma hora e meia ou a cada 60 minutos quando é um ventrículo ruim quando já começou a operar o cara já tinha um evento isquêmico agudo e no dispensamento aórtico a gente mantém a cânula no ventrículo esquerdo aspirando e a gente reperfunde no mínimo no mínimo por 10 minutos para começar a pensar a sair de seque eu estou ficando cada vez mais velho eu tenho reperfundido cada vez mais tempo e aí todo mundo fala mas vamos sair logo de seque não eu não tenho pressa de sair de seque eu quero pensar em sair de seque a hora que eu tiver certeza de que o coração está funcionando bem e a gente sai de seque paulatinamente não aquela saída de seque assim sai de seque é crec crec e daí vê o que acontece não então é isso que basicamente a gente faz era isso que eu tinha para falar obrigado está aí meu e-mail se alguém quiser entrar em contato obrigado doutor Orlando excelente palestra convido o Márcio a participar entrar na nossa sala novamente para fazer um breve breves comentários e perguntas eu me arrependo de nunca ter assistido mais aulas do senhor professor as melhores aulas de cardioplegia que eu já vi sem sem nenhuma sem nenhum exagero Márcio o senhor professor os anciãos da seque meu professor eterno por favor vou vir com a palavra para comentar e tirar fazer perguntas do doutor Orlando por favor primeiro queria realmente parabenizar a excelente aula realmente com essa aula a gente consegue entender como funciona e para que serve solução cardioplégica e nessa nessa minha fala eu queria engatar uma coisa que eu ouço desde quando eu comecei na perfusão e que as pessoas falam sobre cardioplegia então a máxima é a seguinte a cardioplegia melhor é aquela que dá certo para o cirurgião eu queria na opinião do doutor Orlando o seguinte com todo o avanço que a solução cardioplégica teve na história dela desde o começo com a com a proteção intracelular etc a gente ainda pode utilizar a máxima de que a cardioplegia melhor é aquela que dá certo para o cirurgião desconsiderando talvez algumas causas alguns malefícios que uma má cardioplegia pode causar a gente pode ainda repetir essa máxima ou com a história da evolução da cardioplegia essa máxima está fora de questão então Márcio uma boa pergunta eu acho que todos que trabalham com diferentes cirurgiões vivem diferentes cenários isso dizer dá certo dá certo é relativo dá certo é tirar o paciente vivo da sala dá certo é eu usar um monte de droga vasoativa para manter esse paciente vivo dá certo eu ter o paciente em ventilação mecânica uma semana porque ele ficou em ciência cardíaca no pós-operatório isso é essa forma que eu colocaria o que muitos dos cirurgiões todo mundo é resistente às vezes alguma nova informação o que muitos cirurgiões falam não mas eu uso e dá certo dá certo porque na verdade às vezes ele não viu o resto no nosso mundo muito pouca muito poucos lugares tem ecocardio intraoperatório então no intraoperatório você vê o coração que a pressão está boa a frequência está boa mas se vê o eco o coração está parado por mecanismos compensatórios por drogas vasoativas você está tendo o coração gerando algum débito mas ele está no limite dele então respondendo a sua pergunta não eu acho que falar que está certo não é legal a gente tem que existem soluções que podem ser feitas em casa que funcionam bem mas não é só a solução que é importante o que é importante é temperatura importante na minha opinião temperatura importante baixar a temperatura sangue importante o deonido a concentração de sangue do deonido é de 6% hematócto a concentração de sangue é muito pequena mas ela é importante aquele sangue porque vai ficar a hemoglobina dentro da coronária que vai liberar sangue de forma lenta então esfriar o miocárdio é importante a solução ela é importante mas mais importante que isso é descomprimir o ventrículo e reperfundir o paciente por um bom período antes de tentar sair de sec porque qual que é o parâmetro que cada cirurgião cria para sair de sec ah sai de sec não deu volta em sec aí fica um pouco sai de sec não deu volta em sec e o parâmetro dele é ver se sustenta a pressão isso não é um bom parâmetro eu acho que medir a PVC no intraoperatório olhar a frequência cardíaca olhar o eletro do jeito que nós fazemos o eletro ele é exatamente igual ao eletro pós-operatório se não tiver igual a gente fica preocupado então não sei se eu respondi a sua pergunta eu acho que esse aforismo é fácil e está certo comigo talvez esteja um pouco desatualizado ok respondi sim certo Márcio tem algumas perguntas aqui professor tem no nosso chat foram mais de chegamos no pico de mais de 120 pessoas já passaram mais de 200 pessoas na nossa sala e algumas perguntas aqui do Osvaldo Sanches ele é perfusionista ele pergunta quando o senhor faz a cardioplegia do osteocoronário eu sei que o trabalho do senhor mas o senhor comenta dos osteocoronarianos a dose seria um terço dois terços do osteo esquerdo um terço do osteo direito é a boa pergunta Osvaldo é Osvaldo né isso é boa pergunta Osvaldo eu faço mais ou menos isso e assim se tem insuficiência aórtica se ela é grave eu nem você sabe eu nem eu pinço a aorta abro a aorta e faço cardioplegia eu nem tento fazer cardioplegia na raiz e ver como é que fica ficar lá apertando a raiz da aorta isso só vou causar distensão do ventrículo isquemia miocárdica e não vai ser legal então a gente faz isso dois terços no lado esquerdo e um terço do lado direito em geral no lado direito a gente usa 200 ml por minuto do lado esquerdo 100 ml por minuto porque em adultos a gente não monitora a pressão quando o coração é ruim eu sempre falo pro Hélio pro Márcio tem aquele eles sempre fazem um pouquinho mais que mil ml e eu acabo dando seu ventrículo é ruim eu acabo dando um pouquinho a mais e isso me dá uma tranquilidade pra mim não que isso seja científico mas se eles preparam 100 mil e 200 ml eu acabo fazendo dois terços do lado esquerdo e um terço do lado direito e lembrar que do lado direito a gente tem que ter um fluxo um pouco mais baixo porque você pode ter problema de dissecção do oeste coronário perfeito professor uma outra pergunta colocaram aqui que algumas equipes tem o hábito de usar a normotermia a SEC e acabaram tem pessoas que acabaram não usando mais a Deunido exatamente porque a equipe queria usar a normotermia não usava hipotermia cardioplegia hipotérmica e aí se o senhor tem alguma opinião não use então Deunido porque se você não vai trabalhar com hipotermia então é melhor não usar essa é uma pergunta muito boa o que ele chama de normotermia é só deixar a temperatura do paciente cair e vai ficar lá nos seus 33 34 se a sala está fria vai chegar nos seus 32 isso é uma hipotermia leve então não seria totalmente hipotermia agora se é uma se é uma normotermia se ele fica em 36 realmente isso a gente em adultos nós deixamos cair a temperatura e a gente usa gelo no saco pericático tem muito cirurgião que é meio contra ah porque eu tenho paralisia de frênico e tal acontece acontece mas a gente não abusa muito do gelo a gente põe um pouco para que garanta estar um pouco mais frio no miocárdio e mesmo o paciente estando a 33 34 então a gente faz de rotina nos adultos a nossa uma hipotermia leve que é a queda espontânea e a gente usa deunido e nós não temos problema nesse sentido mas eu já operei com colegas que fazem deunido não fazem gelo no saco pericárdico e também funciona lembrem da minha aula que quando você usa normotermia normotermia 36 graus 37 graus 33 graus já não é mais normotermia é uma hipotermia leve então toda vez que você faz qualquer outra uma cardioplegia quente que seja 36 37 graus você vai ter mais consumo de oxigênio se você não tem uma distribuição igual você vai ter áreas isquêmicas que vão sofrer mais ou menos o melhor proteção para o músculo que está totalmente isquêmico é esfriar então respondendo a pergunta não vejo problema de fazer deunido gelado e num adulto que eles fazem normotermia até gostaria de ter o feedback dele se é uma normotermia mesmo é uma hipotermia leve o deunido funciona bem porque você vai esfriar o coração agudamente porque ela vai estar geladona e o paciente vai perder um pouco de temperatura e você vai ter os efeitos benéficos que você deseja perfeito tem mais uma dúvida aqui da Márcia quanto ao acréscimo da adenosina na forma da deunido porque ela coloca que o metabolismo da adenosina é muito rápido da adenosina é muito rápido sim o metabolismo da adenosina no sangue é muito rápido eles colocam o Márcio o Nils o Márcio o Nils o Hélio eles colocam a adenosina imediatamente antes de fazer a cardioplegia então tem sangue na deunido é 6% em média o hematócto então eles acrescentam a adenosina imediatamente antes de ser administrada a cardioplegia essa sua pergunta é muito pertinente porque clinicamente quando a gente vai da adenosina a gente tem que fazer rápido porque o metabolismo é muito rápido mas o metabolismo ele não é no sangue ele então se você colocar um pouco antes também você não perde o efeito benéfico da adenosina que é induzir a parada cardíaca mas também tem um efeito que é desejável que é a vasodilatação coronária perfeito a pergunta do professor Alfredo Fiorelli de São Paulo ele pergunta para o professor doutor Orlando considerando-se situações de anóxia prolongada existe lugar para a cardioplegia retrógrada Fiorelli boa noite olha Fiorelli eu você sabe eu sou da escola do doutor Braile usei cardioplegia retrógrada a vida inteira hoje eu não uso mais eu uso zero em cirurgias complexas da raiz da horta se eu precisar repetir eu tiver com os ossos coronários separados eu faço direto no ossos coronário mas com o deonido a gente tem repetido a cada uma hora e meia a cardioplegia e a gente não tem tido problema não estou usando aforisma conosco está certo mas é o mundo tem usado assim eu acho na minha opinião na minha experiência eu não utilizo mais retrógrada eu vou usar retrógrada talvez numa situação de emergência eu sou um grande fã era um grande fã da retrógrada mas eu acho em cirurgias prolongadas eu ainda prefiro dali uma hora e meia repetir ou no ossos coronariano direto ou na raiz da horta perfeito pessoal acabando as as perguntas a última eu acho aqui por enquanto é pelo fato de ter lesões pergunta do Fábio Murilo perfusionista também formato ele pergunta pelo fato de lesões distais em pacientes coronarianos não há risco de má perfusão pelo tempo alto de isquemia pelos 90 minutos e se isso não gerar nenhum esquema porque tem alguns artigos que ficam brigando acho que o senhor falou na sua aula mas se eu tiver algum comentário não, não acho que a pergunta é muito boa isso é uma preocupação tá mas o que a gente vê na literatura é que o deunido ela é segura para doença coronária como eu disse eu não tenho nenhum conflito de interesse da deunido toda a cardioplegia anterógrada se você pensar assim toda a anterógrada vai ter problema em lesões coronarianas graves por isso que esfriar é importante o miocárdio não estou dizendo o paciente o miocárdio é importante esfriar então toda vez que você tiver lesões coronárias e essa é a ideia da retrógrada mas a retrógrada sempre a distribuição da retrógrada é questionável se reperfundir o esquerdo o direito igual então tentando responder a pergunta dele é bem pertinente eu acho que toda a lesão anterógrada grave você pode ter uma má distribuição de cardioplegia e se você não esfriar essa má distribuição vai ficar mais evidente ainda e se você esfriar ela vai ficar menos evidente não quer dizer que você não vai ter perfeito pessoal a última pergunta que aparece mais uma aqui do perfusionista Sérgio Luiz o Sérgio se eu não me engano é de Belo Horizonte ele pergunta com a opinião do senhor de fazer reperfusão coronariana com sangue antes de abrir a orta então esse é o conceito hot shot que o Bukinger implementou que era fazer a reperfusão com sangue quente que você estaria reativando o miocárdio e a ideia é boa é eu 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 particularmente eu acho que a ideia é boa cientificamente tem para isso mas eu acho melhor do que isso ao invés de você perder o tempo de fazer cardioplegia e parar deixar o coração mais parado ainda porque daí na verdade se você estiver usando potássio você vai fazer ele ficar vai aumentar o potássio extracelular no miocárdio e vai demorar mais tempo ele bater eu acho que é abrir a orta e na reperfusão que muita gente fica preocupado com a pressão se o paciente ficar um pouco hipotenso é benéfico eu não comentei mas a reperfusão com a pressão de perfusão um pouco mais baixa e o ventrículo esquerdo descomprimido é muito mais importante na minha opinião do que fazer uma reperfusão com sangue eu acho que o tempo de reperfusão com o coração batendo aquecendo reperfundindo e vazio é muito mais importante do que a reperfusão como eu mostrei a reperfusão você tem um monte de lesão na reperfusão acho que essa parte é mais importante do que fazer a cardiopurgia fazer uma cardiopurgia com sangue quente antes de soltar a pinça mas ela é boa ela não é ruim não perfeito professor deixa eu ver se tem mais alguém mais alguma colocação tem do o Ederson falando sobre sobre rig plasma light o professor já conversou sobre se você usa ringue lactato não é não é deunido é outra coisa exatamente enfim aí é a experiência de cada um né professor acho que é isso exatamente tem que lembrar que o grande pegadinha do plasma light é o buffer que tem dentro dele gente eu estou muito feliz estou muito feliz eu estou falando para o seu ter aceito que é isso um prazer nunca aprendi tanto muito obrigado acho que todo mundo está muito feliz aqui isso é elogios obrigado e Marcio você quer fazer as considerações finais do nosso convidado eu gostaria de realmente agradecer em nome inclusive da SBCC a participação do doutor Orlando brilhante participação uma aula excelente e eu acho que atingiu os objetivos que a gente tem de promover sempre a reciclagem dos nossos colegas então gostaria de agradecer de novo e deixar já boa sorte no dia a dia para todos nós tá bom com certeza obrigado professor mais uma vez muito obrigado boa noite para todos obrigado muito obrigado pelo convite pelo ter aceito o convite muito obrigado por estar aqui conosco tem várias tem várias hashtags na sua aula de segue não é que suque tem cirurgião que sangra bem enfim tem muita gente aí ninguém dormiu na sua aula pode ter certeza só aumentou só aumentou o número de pessoas realizando então mais uma vez um abração para todos boa noite boa noite pessoal até mais bom Marcel calma aí tchau 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 tchau